Fala família Sepúlveda, tudo na paz? Rodolfo aqui falando, Rodolfo da Bob, essa aqui é a que vocês já conhecem ela A de bobeira, minha Fat Bob Fat Bob mais famosa do Brasil Mas não por ela ser Fat Bob, mas porque ela foi buscar em Campinas a moto mais conhecida do Brasil Que é a Malacabada, a emalaia do tio Chico Sobre o tozono, mas vamos lá, estou aqui para inaugurar o mais novo produto do canal Chico Sepúlveda Aqui é a dica do inscrito, mais novo produto você vai poder estar adquirindo por R$ 1.500 Mas só hoje, em preterivelmente hoje, você poderá assistir esse vídeo por apenas R$ 1.490 Você só vai ter que pagar R$ 10,00, esse R$ 10,00 sabe para onde vai? Esse R$ 10,00 você vai ajudar na Laurinha Se você olhar nos vídeos do tio Chico, ele tem em média de R$ 4.000 a R$ 20.000 visualizações Se cada um de vocês que assistir esse vídeo, vê aqui embaixo, nas contas que o tio Chico vai colocar aqui embaixo E doar R$ 10,00 para a Laurinha, vai fazer muita diferença para os pais dela E para você que tem cara de pau de dizer que não sabe quem é a Laurinha A Laurinha é a bebê mais famosa desse Brasil Ela tem quase dois anos de idade Ela sofre de uma doença chamada AMI Eu acho que é nível 1 É a pior doença, pior estágio, pior estágio não, pior nível da doença E ela tem até a completar dois anos de idade para tomar um remédio Que é o remédio mais caro do mundo Ele custa R$ 12 milhões de reais E até agora a gente já arrecadou R$ 7 milhões A gente está junto aí, o Brasil inteiro Os Brothers Tubers O Cuga Dias, uma galera aí Está todo mundo junto aí para conseguir esse dinheiro para pagar esse remédio para a Laurinha, galera Então você que está assistindo esse vídeo, por apenas R$ 10,00 você vai assistir esse vídeo Pega esse R$ 10,00, galera Transfere isso em qualquer banco que você tiver, tem a conta aqui Só R$ 10,00 Se 4.000 pessoas assistirem esse vídeo, já tem R$ 40.000, olha que coisa boa Agora você imagina se chega a R$ 10.000 esse vídeo, R$ 10.000 visualizações Dá o que? Dá R$ 100.000 R$ 100.000 só desse vídeo aqui para a Laurinha, olha que maravilha, gente Então vamos lá, cada um aí doa R$ 10,00 para a Laurinha, para as contas que estão aqui embaixo E aí você pode enviar o comprovante para o WhatsApp do Chico Sepúlveda que vai aparecer aqui embaixo E aí ele vai dizendo uma das lives, não sei se ele ainda está fazendo isso, mas enfim Vamos lá, esse é o novo quadro do canal Chico Sepúlveda Dica do inscrito Vou começar fazendo isso, mas acho que vai poder, é aberto né, para a galera aí Aí se você tiver alguma dica que você possa contribuir para o mundo motociclístico, uma dica bacana Você manda para o falecom.com.br que vai aparecer aqui Eu acho que é esse o endereço Mas é isso aí galera Então, estou aqui em Jacobina, vim fazer um trabalho aqui e parei nesse visual Incrível aqui para gravar esse vídeo para vocês A primeira dica inaugural desse quadro é segurança Quando eu comprei minha moto, minha Fat Bob, quando a gente compra a moto, a gente que é apaixonado por moto A gente já pensa, a maioria das pessoas tem gente que gosta tudo original Mas a maioria das pessoas gosta de comprar um monte de coisa para moto, encher a moto de coisa, enfim Minha primeira preocupação quando eu comprei essa moto foi comprar um Sissibá para minha mulher Para ela andar com conforto e o Mata Cachorro Que é essa peça aqui Essa peça aqui Aquele aqui Por causa de segurança Eu comprei porque me falaram que era bom comprar A moto é pesada, aquela coisa, se cai, vai proteger E aí velho, eu nunca imaginava que eu fosse usar esse troço Porque eu botei a moto, fiz o seguro da moto O seguro dessa moto é caríssimo Eu conheci, eu consegui um seguro, um valor bem bacana E joguei o valor do seguro lá para baixo e a franquia lá para cima A franquia dessa moto é 4 mil reais Mas eu não pretendo usar essa franquia Eu não quero usar essa franquia Não quero me acidentar, né? Mas essa franquia é para quem bater na minha moto pagar aí Para poder consertar caso aconteça alguma coisa, né? E aí galera, é o seguinte Eu queria botar um banco melhor para a mulher viajar Eu queria botar esse guidãozão aqui da Angus Custos maravilhoso Eu queria colocar esse escapamento, ver esse Rines e tudo Mas a gente tem que se preocupar primeiro Pelo menos a minha visão, né? A dica do inscrito aqui Sempre quando a gente comprar uma moto Se preocupar com o que é realmente importante O que é a segurança, é a comodidade E mais galera Isso aqui não é só para a Allen não Outro dia eu estava lá no Milton do Grau Lavando a moto Apareceu um cara Pediu para a Milton para lavar o pneu da moto dele A gente não estava entendendo Ele simplesmente ia acabar de comprar a Titan dele, 160 Novinha Ele pediu só para ir lá para dar uma lavada no pneu Para tirar o aguaceira Porque o cara da concessionária disse que para ele ter cuidado Que ele poderia cair com a moto por causa da cera, né? Pneu novo, moto nova Aí ele ficou com medo Foi lá e pediu para lavar Ou seja, o cara preocupado Não tem necessidade disso É só você rodar tranquilo Não ficar fazendo curva nem correndo Que com uma semana aí o pneu está de boa Já dá para você rodar tranquilo Então, mas ele ficou nesse medo E foi lá pedir Então você vê que as pessoas Do a moto, uma 160 a 1.700 Quem gosta de moto tem cuidado pela moto Gosta de manter a moto limpa De manter a moto bem cuidada Então, eu no meu caso aqui Foi o mata cachorro Mas você que tem sua CG Você que tem sua Triumph Você que tem sua BMW Sua Suzuki Sua Honda Sua picolé de chuchu Você pode colocar um protetor de motor A moto fica feia Beleza, mas se sua moto cai É o prejuízo que você vai ter Sabe o que você faz? Para te convencer a colocar um negócio desse aí Ou um protetor de motor Um protetor de carenagem Esses protetores toda a vida é car Essa zoa toda aí Vai no site Liga para a concessionária da sua cidade Da picolé de chuchu Liga para a Honda Liga para a Harley Davidson Liga para a BMW Liga para essa galera toda aí Para a Morta Viva, a Suzuki A Prima Rica lá Liga para todo mundo E pergunta quanto é que custa A carenagem da sua moto Pergunta quanto é que custa O tanque da sua moto Pergunta quanto é que custa Tudo que cai no chão Pergunta quanto é que custa A manete da sua moto Na concessionária Tudo Pergunta tudo que Nessa moto caindo para o lado Tudo que pode machucar Pergunta quanto é que custa Para você ver a dor de cabeça Que você pode se livrar O prejuízo financeiro Tudo E um protetor de motor É barato Não custa Tem o canal das motopeças aqui Que é patrocinador do canal Chico Sepúlveda Tem desconto para inscrito Vai lá Procura a peça da sua O protetor da sua broja Da sua cross Então não tem Não tem cilindrada Não tem valor de moto Não tem nada Aqui é uma dica Para todas as motos Todos os motociclistas Todos os inscritos Chico Sepúlveda E do Brasil inteiro É melhor investir Do que Ter um prejuízo Principalmente Uma dor de cabeça Depois Beleza? E galera Não é só a questão Não é só a dor de cabeça Não é só a questão financeira Também não É Também tem a questão Da segurança Que foi a razão Desse vídeo Eu tenho um colega Que comprou uma Fat Bob Na New Bahia Na hora que ele saiu Da concessionária Quem conhece sabe Como é ali A saída é meio complicada Ali depois Que você sai da concessionária Vai até o final Do shoppingzinho Onde ela fica E aí É meio complicadinho ali E aí É Quando ele saindo ali Uma pessoa fechou Ele na Bem na saída Ele caiu Então ele tinha acabado De sair Pagar Não sei quantos mil Numa moto Nova Zero É mais cara Que a minha Porque era Um motor 114 Então ele já ia ter Um prejuízo absurdo Que ele não ia aguentar Não ia aguentar E ia deixar a moto cair Porque essa moto Quando vira pro lado É muito difícil Segurar Quase impossível Então ele ia cair E ia ter um prejuízo grande E o que salvou ele Foi o Mata cachorro O mata cachorro Ele só deu um arranhãozinho Assim ó Arranhou só um pouquinho E E aí ele livrou ele E além do Do prejuízo Que eu falo na segurança Ele ia cair Com certeza cair em cima do pé dele Ia machucar muito Então O Mata cachorro É um 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 acessório Essencial Pra Pra quem Pra quem tem moto pesada Pra quem tem Rally Davidson Sabe E Óbvio que As outras motos pesadas As big trails E tal Os protetores de motores São essenciais Nada de slider Protetor de motor Essencial Pra proteger a sua moto E proteger sua Sei lá Seu pé No caso da Rally Davidson Como a moto baixa Proteger o pé Porque na hora Que você tá segurando Essa moto Teve um amigo Da gente aqui De Salvador Que é uma Fat Bob Também antiga Ele teve uma queda de moto A moto dele Não tinha Mata cachorro Ele Ele quebrou o pé Em não sei quantas partes Porque a primeira reação Da gente É colocar o pé no chão Ele quebrou O pé Acho que umas três partes Enfim Não sei Hoje ele já tá melhor Mas ele Primeira coisa que ele fez Depois que ele voltou Andando de moto E terminou de consertar ela Foi colocar o mata cachorro Porque ele viu Quão essencial Ter o mata cachorro Na hora de um acidente Entendeu Ele machucou o pé dele Porque ele não tinha o mata cachorro Então assim É questão de segurança também Além de 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 ver a parte financeira É questão de segurança Galera Mata cachorro Protetor de motor É uma dica essencial Pra você Que comprou sua moto Que gosta de sua moto Gosta de seu pé Gosta de sua vida Gosta de tudo Viu Então Tem que se ligar nisso aí E há poucos dias atrás Eu tive A primeira experiência Com esse mata cachorro É Eu estacionei minha moto E aí Subi pra almoçar E daqui a pouco O garçom vem atrás de mim Olha Alguém derrubou sua moto Rapaz Eu tava na paz Um dia de boa Almoçando O cara me falou isso Primeiro que eu não acreditei Daqui a pouco Quando eu me atentei Porque dentro É lugar fechado Acondicionado Daqui a pouco Quando eu me atentei Eu ouvi o barulho do alarme Soando Aí eu descia voado Pra esganar o cara Já ia chegar de voador Assim Morrendo de raiva Do imbecil Que derrubou minha moto E aí Quando eu cheguei A primeira coisa que eu fiz Eu nem olhei pra cara dele Mandei Ajuda aqui Peguei e levantei a moto Quando eu levantei A moto estava exatamente Desse jeito aí Escapamento Zerado Fito de ar zerado Tanque zerado Tudo zerado Só machucou aqui Eu não sei se vocês vão Conseguir ver Machucou aqui E Machucou um pedacinho Aqui da seta Somente O matacachorro Salvou tudo Ele aqui Só arranhou Ele nem Nem penou Nem nada Segurou o peso da moto 320 quilos Segurou tudinho Só fez dar uma arranhadinha Aqui E esse matacachorro Foi 670 reais Então 670 reais Que eu gastei Me livrou De uma dor de cabeça E do Do imbecil Lá O Cabeçudo Que derrubou minha moto Pagar Não sei Sei lá 15 mil reais Quanto é que o fio de ar novo Desse custa Quanto é que esse escapamento Novo custa Esse guidão Novo da Wings Todo o material aqui Eu não quero nem falar do tanque O tanque ele ia ter que me dar Uma moto nova Que o seguro Não ia conseguir bancar E provavelmente ia dar PT E eu ia sair no prejuízo Porque ainda estou pagando ela Mas é isso galera A dica foi essa É um vídeo curto Só para inaugurar Para vocês também Terem uma noção Do que é Esse novo Esse novo Produto Da família Sepúlveda É A dica do inscrito E está aí 670 reais Me livrou de um prejuízo Uma dor de cabeça Uma tarde perdida Porque eu tinha Foi prestes Foram 3 dias Antes de viajar Com o tio Chico Viajar sozinho Lá para Campinas Para buscar a mala acabada 3 dias Então imagine Se eu tenho essa dor de cabeça Primeiro que eu não ia viajar E segundo que eu ia perder Meu dia E talvez a minha semana Porque foi numa quarta-feira Ou foi terça Então eu ia perder a semana inteira Porque eu só tenho moto Eu só ando de moto Eu não ia ter Como eu ver Eu ia gastar dinheiro Com o Uber Aquela coisa toda Então 670 reais De algo totalmente providencial Que é o Mata Cachorro Salvou Livrou disso tudo Eu tenho quase certeza Que o prejuízo financeiro Que o prejuízo financeiro Se o protetor Se o protetor de motor Já te salvou Se o Mata Cachorro Já te salvou Conta para a gente Deixa nos comentários A medida do possível A medida do possível Eu vou estar respondendo Chico também Não esquece de deixar o like Vamos dar engajamento Nisso aí Beleza? E não esquece Dos 10 reais Galera O conteúdo massa Desse A dica do inscrito Por apenas 10 reais De doação Para a Laurinha Você não vai deixar De contribuir Para ajudar Nessa causa Tão importante 10 reais Por inscrito 10 reais Por visualização Vamos ver se a gente Chega nos 100 mil Um abraço